Deixa Confidencial Deixa Confiando Que a gente se encontra em segredo Só porque eu tô te encarando Só porque você fica sem jeito Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Que deixa confidencial E fica comigo Fica comigo E deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Isso é Lucas Soares Se alguém perguntar Eu nego até a morte É pra não dar azar Se é escondido que tá dando sorte Que deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Fica comigo Que deixa confidencial E fica comigo Fica comigo Deixa confidencial Deixa confidencial Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Ninguém precisa saber Amor só tem que ser vivido Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Obrigado.